Vocês pediram e é claro que a Amaral Store atendeu no horário de funcionamento das 9 às 18 horas. Grande promoção em dobro aqui na Amaral Store. Se um Amaral é bom, imagina dois adquirindo duas polos e com desconto em dobro na segunda peça. São centenas de opções em camisetas polo aqui na Amaral Store. Aliás, Rodrigão, essa polo aí ficou show pra você, hein, Dorotinho? Que isso, hein? É, tá top, hein? É, promoção assim só rola aqui, Amaral Store. Funciona assim, ó, adquirindo duas polos, a segunda o desconto é em dobro. E aquela promoção continua? Claro, Rodrigo. A cada R$ 500 em compras, você ganha um corte de cabelo aqui na barbearia dentro do Amaral Store. Amaral Store.